Um cachorro que estava desaparecido há cerca de seis meses voltou hoje pra casa, hein? O animal pertence a uma família que mora no distrito de Guaravera e foi encontrado por um policial militar. Um reencontro emocionante. O cachorro da raça Bull Hiller foi devolvido aos verdadeiros donos, colocando fim a uma saudade gigante. Nossa, ele faz parte da família. É assim, ele é como se fosse uma pessoa em casa. Ele estava ali o tempo todo, a gente saía, ele já saía pra fora, fazia alguma coisa, ele ia junto. Se pegava algum cavalo, ele ficava lá o tempo todo cuidando pra gente. Então ele não tem, assim, né, o que falar. É a mesma coisa uma pessoa. A gente sempre teve vontade de ter um cachorro desse, a gente comprou ele. Aí ele fica, onde que a gente vai, ele tá junto, a gente, a mesma coisa de uma pessoa, né, faz companhia pra gente o tempo inteiro. O cachorro tem o nome carinhoso, urso, e tem três anos. A verdadeira casa fica em uma propriedade rural no distrito Guaravera. Os vídeos feitos antes do desaparecimento mostraram que era acostumado ficar entre os cavalos e brincar no campo. Os momentos de desespero começaram em uma quinta-feira, ainda no início do ano. Estela lembra com detalhes de tudo o que aconteceu. Nossa, foram, assim, meses muito angustiantes. Ele, é que ele nunca sumiu de casa, na verdade, né, e na quinta-feira a gente, ele não apareceu, e daí nós já começamos a procurar na sexta. Aí perguntei pra minha cunhada se ele estava na casa dela, ela disse que não. Aí ficamos apavorados já, né. Aí no sábado fomos nos vizinhos e nada, e a gente já começou a busca, assim, começamos a divulgar e procurar ele, mas ninguém viu ele. Todo mundo, assim, que a gente perguntava, ninguém viu ele passando em lugar nenhum. Foram mais de cinco meses de angústia atrás do urso. O cachorro sumiu no início de janeiro. Os donos foram longe atrás dele, até Califórnia, cerca de 40 quilômetros longe da propriedade. Mas, na verdade, o cachorro estava na zona norte de Londrina. Um policial militar, durante uma operação, desconfiou do cão que estava no bairro. E, por meio das redes sociais, descobriu a verdade, que ele era realmente do casal que estava desesperado. Devido à tensão, à perspicácia e ao conhecimento de um policial militar, o soldado César, que esteve numa ação de polícia do 30º BPM em apoio aos professores da UEL, na entrega de cestas básicas, na última sexta-feira, ali no Morro dos Macacos, ele percebeu que tinha um animal diferente. Qualquer outra pessoa não iria perceber essa diferenciação na raça do bicho. Ele estava sujo, mal cuidado, destratado e abandonado. O policial militar, percebendo que se tratava de uma raça australiana, ele tirou uma foto do animal e postou nas suas redes sociais. Ele perguntava se havia alguém com interesse em adotar responsavelmente aquele animal. Outras pessoas que viram esse bicho já sabiam que existiam pessoas atrás de um animal semelhante, colocaram ele em contato com os supostos donos. As pessoas que foram contatadas enviaram vídeos, imagens que comprovavam serem os donos e os responsáveis desse animal. Diante da preocupação na família, criminosos tentaram se aproveitar da situação pelas redes sociais, pedindo por resgate no cão. Uma pessoa me ligou, até grosseiro, querendo dinheiro, falando que ele queria o dinheiro, para depois ele poder devolver o cachorro. Depois que o policial fez esse post, alguém percebeu que o cachorro tinha certo valor e acabou fazendo ameaças para o casal e até mesmo tentando extorquir. Estavam cobrando resgate para fazer a entrega desse bicho. Depois disso, se essas pessoas não tinham responsabilidade no furto desse animal, que foi subtraído lá da cidade de Guaravera, começaram a ter envolvimento também com o crime, porque isso se trata de extorsão. O policial militar, tendo a convicção de que se tratava do animal daquele casal, foi, no seu momento de folga, até a comunidade e com o apoio da Rádio Patrulha, começou a fazer dirigências e buscas. Paravam em uma casa, perguntavam sobre o bicho, faziam abordagens, até que finalmente os suspeitos que estavam então envolvidos com a guarda desse bicho, já de forma irregular, ficaram intimidadas e soltaram o cachorro ali na comunidade. O cachorro foi encontrado, foi aprendido, foi guardado com muita responsabilidade pelo soldado César, que deu assistência ao bicho, tratou, deu banho, deu assistência veterinária, até que esse momento glorioso, maravilhoso e emocionante ocorresse aqui na sede do 30BPM. A forma que o urso saiu de Guaravera e foi parar na zona norte de Londrina, ainda é um mistério. Impossível saber quais as dificuldades ele passou durante o trajeto e o longo tempo fora da verdadeira casa. Mas ao ver a felicidade dele, temos uma certeza, vai ter ainda mais carinho daqui em diante. A gente fica muito feliz, né, que a gente está procurando ele, a gente gosta muito dele, né, ele é a mesma coisa de um da família, né, a mesma coisa de um filho para nós. Agradecer, né, a Deus que trouxe ele de volta, a Fabiane que postou se não fosse por ela, né, a Rafaela, e o César que fez todo o trabalho, eu não tenho palavras para agradecê-los, só Deus mesmo. Urso! 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 Urso!